Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Então, amigo não está muito bem não, cara. Ontem eu bati o caminhão no local de descarga e onde que foi? Foi mais ou menos por aqui, assim ó. Lá no local de descarga tem alguns canos de demarcação mais ou menos desse diâmetro aqui, mais ou menos dessa altura e eu não sei para que que servem eles lá, não sei para que que eles são, para o que que eles estão demarcando, mas tem uns canos de demarcação, assim. E na hora que eu estava descarregando o caminhão, eu puxei o caminhão para frente e acabei esbarrando em um deles. E ele é mais ou menos dessa altura aqui, assim ó. Veja que ele pegou aqui mais ou menos e riscou aqui. Deu uma entortada nesse de baixo, não sei se dá para ver no vídeo. E o local que dá para ver melhor mesmo é aqui, ó. Aqui dá para você ver que ele deu uma entortada considerável aqui, né. Então, essa foi aqui que foi batido o caminhão. Vamos ver aqui daqui, se dá para ver que está meio torto, não. Se dá para ver. Mas a parte mais visível mesmo é aquela de trás, né. E esse pequeno acidente, assim, evidentemente, aparentemente um pequeno acidente, meio que estragou o dia ontem, está estragando o dia hoje. E, sinceramente, está, não sei o que mais vai estragar. Meio que está me estragando tudo, cara. Desde ontem vem me estragando a vida, vou falar a verdade para vocês. Ontem eu cheguei na empresa, né, falei o corrido, né, lógico. Fui lá, reportei. E os outros funcionários rapidamente já se juntaram ao redor do caminhão e começaram a analisar e me dar recomendações. Que eu tenho que tomar cuidado, que eu tenho que usar o retrovisor. E não estou dizendo isso que eu acho que eles estão errados. De repente eles estão certos, né. De repente eu sou errado mesmo. Mas só estou relatando um fato, né. Foi isso que aconteceu. O pessoal veio e analisou e ficou procurando outros locais que eu poderia ter batido. E ficou várias pessoas falando, falando. E até hoje falou. Hoje cedo cheguei, encostei o carro lá e rapidamente já veio mais uma pessoa para recomendar para mim. Tomar cuidado com o poste, né. Que de repente eu posso bater. Assim, não estou dizendo que eles estão errados. De repente estão certos mesmo, né. Mas o fato é que meio que estou começando a repensar tudo, cara. Depois que aconteceu isso daí, eu estou assim, bem abalado. Parece que é um pequeno acidente, mas... Pra mim está sendo muito pesado, cara. Vocês não têm ideia. Meio que perdeu aquele brilho, né. De estar fazendo aquilo que eu amo, né. Dirigindo e aquela coisa. Fazendo por paixão e tudo mais, né. Meio que... De ontem pra cá, meio que... O trabalho começou a se tornar um trabalho qualquer, né. Já não tem mais aquela emoção de estar fazendo a profissão que você gosta de fazer de coração, né. Meio que agora, por causa daquele... Daquele erro ali, né. Daquela batida, aquele acidente. Meio que agora... Minha capacidade de exercer a profissão que eu tanto gosto, meio que foi colocada em xeque, né. E isso é dolorido demais, né. Então, sinceramente, eu não sei, cara. Eu estou pensando muito, cara. O futuro agora, pra mim, está... Bem incerto. Logicamente que eu não vou desistir, né. Eu vou continuar batalhando, insistindo e... Com determinação. Vou aceitar, sim, né. De repente, aí as críticas e... Recomendações, né. De várias pessoas. Tem que olhar o retrovisor direito. Tem que tomar mais cuidado. Isso e aquilo, mas... Já não é mais a mesma coisa, né, cara. Está bem complicado. Eu acho... Eu estou até pensando, de repente, que o certo mesmo é eu parar uns dias, né. Mas como que eu vou explicar isso pro pessoal do escritório, né. É difícil, né. Eles não vão entender isso, cara. E por isso eu estou, assim, numa tensão redobrada, porque... Com esse psicológico é muito perigoso, né, cara. Mas como me explicar isso pra... O patrão, pras outras pessoas, né. Tá meio complicado, cara. Agora... Não sei o que vai ser do futuro, sinceramente. Eu... Não sei se vai ter aquela mesma emoção, né. Que eu sempre passei nos vídeos. Não sei. Agora pra frente vai... As coisas vão mudar agora, né. A minha imagem mudou agora, né. Depois desse... Desse acidente ali. Então... Agora meu psicológico tá meio... Muito pra baixo, cara. Eu acho que... Esse final de semana eu vou ver se eu pego o carro e dou um passeio por aí. Aproveitar que o tempo está... Está melhorando, né. Eu acho que... De repente eu... Pegar o carro e ir pro... Pro litoral aí. Eu moro bem perto do litoral. Dar uma olhadinha no mar, né. De tardezinha. Refrescar a cabeça. Porque tá... Tá pesado, cara. Tá pesado pra caramba. Não sei se eu consegui passar... O que eu gostaria de passar pra vocês. Mas é isso daí. Então se eu ficar uns dias aí... A mais aí sem postar vídeo. Vocês sabem que eu estou aí... Dando uma arejada na cabeça. Falei, amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E de repente... Sei lá, até o próximo. Não sei o que eu vou fazer não, cara. Eu... Preciso pensar aí, falou? Valeu. Tchau. Tchau.